O ICL vai passar a patrocinar, a dar recursos financeiros e tecnológicos para canais revolucionários e disruptivos menores poderem crescer, poderem passar daquela fase mais difícil, que é a fase onde o cara não consegue contratar alguém para ajudar ele a editar, que não consegue deixar mais tempo na empresa para poder se dedicar àquilo. A verdade é que um dos principais motivos dos perversos da extrema direita estarem tão grandes, galera, é porque eles têm dinheiro. É tão simples quanto isso. É difícil para caramba no Brasil você ter um conteúdo progressista, revolucionário, etc., e botar o bloco na rua. Porque no final do mês tem conta para pagar. No final do mês tem aluguel. No final do mês tem comida. Comida tem todo dia, não é só no final do mês. Então, a gente vai ter programa, como se fosse um bolso-atleta. Então, a gente está ainda fechando os valores, mas vai ser mais ou menos o seguinte, dependendo do canal, canal maior ou menor, a gente vai ter ali um financiamento por mês que vai de dois a cinco mil reais para cada um dos canais, para eles poderem contar com aquilo todos os meses. Isso é o seguinte, o cara para ter cinco mil reais do YouTube, é muita visualização que ele tinha que ter. No começo o cara não consegue ter. E aí é o seguinte, vamos começar com 10, depois vamos para 20, depois vamos para 100, e não vamos ficar dependendo do YouTube ajudar quem ele quer. Vamos nós financiarmos, nós financiarmos as pessoas que estão cheias de conhecimento, cheias de vontade, só não estão cheias de dinheiro e não conseguem sair de onde elas estão. Então, a gente vai fazer isso, e isso é para agora também, a gente vai começar agora a fase de seleção dos primeiros canais, que a gente vai estar acelerando. Junto com a grana, a gente vai colocar toda a nossa estrutura tecnológica. Então, tudo que a gente tem aqui de estrutura de marketing digital, de conhecimento, de uso das redes, de uso de propaganda nas redes, no Facebook, no YouTube, etc., porque não adianta. dinheiro na internet sem conhecimento é sem limite o que você perde, o que você rasga. Então, a gente vai ter um grupo de acompanhamento como uma aceleradora, é uma aceleradora que a gente vai ter de canais disruptivos e revolucionários. E aí,